Alex, muito obrigado por me acompanhar, obviamente, não pela primeira vez na sua carreira, um pouco de whirlwind, um pouco de semanas. Fale-me sobre quando o UFC contateu você, que eles vão precisar de você entrar para a luta na próxima semana, depois que o Colin McGregor teve que sair, e fale-me sobre o processo em você aceitar essa luta. Então, as últimas semanas foram bem loucas, né? Fala quando que o UFC entrou em contato para você entrar no lugar do McGregor, e como é que tem sido isso tudo para você? Bom, o primeiro contato, se não me engano, dia 13. Dia 13, eles fizeram uma proposta, e eu tinha ali a minha oferta em mente, eu voltei para eles, no outro dia já ganharam com a ligação e falaram que estava tudo certo, e a gente já fechou a luta, e para mim é incrível, um card tão aguardado, e muitas pessoas comentando aí que, pô, agora está mais animado, né? Então, pô, escutar isso para mim é muito bom. Então, o primeiro contato da UFC foi no dia 13. Que foi quando eles fizeram o offer, e eu já tinha algo em mente e o que eu queria. Então, foi quando nós começamos a falar sobre isso, e para mim, tem sido muito emocionante. Você sabe, é um incrível oportunidade, um incrível, um incrível card, e ouvir pessoas, desde que eu me signed up, pessoas dizendo que o card ficou melhor, e pessoas que estão animadas por isso, então, foi incrível. Não foi a primeira vez que você aceitou uma luta um pouco em cima da hora, né? No UFC 300 também, você não teve muito tempo. O que você vê nessas oportunidades? Porque, claro, pode ser um risco, mas claro que é uma oportunidade enorme, né? O que você vê nisso? Com certeza, é uma grande oportunidade, né? Todo mundo sabe, vou fazer 37 anos já, então, eu não sei quanto tempo ainda dentro do esporte, né? Claro que eu quero ficar um tempo ainda, né? Agora que as coisas, eu tenho um contrato muito bom, né? Então, eu quero aproveitar ao máximo, né? E acho que foi uma oportunidade muito boa, né? De eu também não estar totalmente parado, sempre estar treinando. Então, eu acho que isso é uma oportunidade que eu não podia deixar passar. Você sabe, eu gosto de tomar essas oportunidades. Todo mundo sabe que eu vou estar 37 anos, eu não sei por quanto tempo eu vou estar lutando. Então, você sabe, é uma boa oportunidade para eu manter a minha vida ativa, para manter a minha vida treinando. Eu estou sempre treinando, então, você sabe, essas oportunidades, você só tem que tomar quando elas vêm. Obviamente, você sabe, é conhecido que você teve um monte de injúrias desde a sua última luta. Como exatamente está o seu corpo fazendo? E como você está se torcendo para essa luta? Como você está se sentindo físicamente? Todo mundo sabe que você teve uma lesão do dedo na última luta e tal. Como é que está seu corpo? Como é que você está se sentindo? Eu estou bem, né? Depois da minha última luta, eu descansei o tempo que eu tinha que descansar. Geralmente, eu descansei duas semanas. Mas, como estava com essa lesão, essa fratura nos dois dedos, eu descansei um pouco mais. Mas, quando eu pude, eu já voltei aos treinos, fazer ali um condicionamento físico, fortalecendo o corpo, porque eu sabia que eu ia lutar assim. Não sabia que ia ser tão rápido, né? Mas eu queria lutar em breve. E foi o que eu fiz. Me programei para isso. E eu achei que estava bem para lutar agora. Eu vou lutar. Você sabe, eu usually take about two weeks off after each fight. e se esse fosse um adversário diferente, como um Anker Live, ou alguém que você não tinha enfrentado, você ainda estaria disposto a tomar essa oportunidade? Ou foi porque você já lutou e ganhou o Jiri antes, que você sabia, ok, esse é um cara que eu sei que eu posso ter sucesso em lá. E isso é por isso que você estava tão disposto a tomar essa chance. Você vai lutar com o Jiri de novo, né? Se fosse outro adversário, talvez alguém que você não enfrentou, alguém que você não ganhou, faz alguma diferença em aceitar em cima da hora? Tem algum fator de, pô, já ganhei desse cara, já lutei com esse cara, eu sei o que esperar lá dentro? Bom, não dá para responder se eu aceitaria ou não com outro adversário, né? Talvez sim, talvez não, mas sendo o Jiri, ficou mais fácil de eu aceitar, não pelo fato de ter lutado com ele, mas de nós dois, a gente saber que a gente ia lutar, né? Em outro evento, né? Então a gente tinha um tempo ainda, né? Para estar se preparando melhor. Eu acho que nós dois está na mesma ali, eu acho que, é claro que, se eu falar aqui que seria a melhor preparação, eu estaria mentindo, porque eu sabia que ia lutar mais para frente, um mês e pouco para frente, né? Então eu ia começar a apertar os treinos mesmo, realmente agora. E eu, pô, eu acho que a maioria dos atletas, né? Faz isso, né? Se o Jiri estava indo treinando muito forte, né? Pensando em lutar só em agosto, cara, eu acho que ele não fez isso, porque isso seria burrice, né? Então eu acho que ele estava ali, no mesmo tempo que eu treinando, né? E ele está bem também e resolveu lutar. Você sabe, é difícil dizer se eu acertar a luta contra alguém outro, porque, no caso, é o Jiri. E, você sabe, não é necessário o fato de que eu fomei ele antes, que eu fomei ele antes, mas o fato de que nós sabíamos que nós fomemos para ir mais tarde, tão bom. Não pensei que ele era tão bom, mas, você sabe, mas, você sabe, nós já esperamos para irmos lutar contra um outro. Então, eu acho que nós estamos quase com a mesma hora. Você sabe, isso é o timing que se nós estivermos com a luta em Augusto, isso é quando nós começarmos com a luta. so I don't think he was so deep into training in a hard training camp because that would have been too much if we were looking to fight in August so I really feel like we're around the same timing in our camps right now Are you expecting anything different from him in this fight? Obviously I'm sure he learned lessons from your first meeting but because of the way he fights right it's always just kind of a little wild and out there. Are you expecting anything different from him or are you expecting the same sort of Yuri who's going to sort of revert to his usual form after maybe the first exchange? You're expecting something different from him? Of course he has a kind of crazy style, he does what he wants inside, but obviously he must have learned something in the last fight so do you think he'll be different or that once he starts the fight he'll be reverting for who he's always the same? Well, I think it's hard to change his style I think it's been a long time you know, I don't think that he would have changed that much it hasn't been that long you know, I was just watching his last fight yesterday and obviously you can't compare because it's a different fight but it's a different fight you know, I don't think that he would have changed that much you know, I don't think he was able to change that much since our last fight and you know, if there's one thing that that he could maybe change is his takedown You were meant to also share this card with your old friend Jamal Hill he was going to fight Carlos Solberg and then shortly after you were announced he did pull out with injury are you kind of disappointed that he's not on this card because you could have maybe built to a rematch which could potentially be a big fight after some of the things he's been saying? O Jamal Hill he also wanted to fight this event and then in the same time when you entered this event he had to leave because of a disease you would want to fight with him to be able to build a story for another revanche he is a guy who has talked a lot of things about you No, for me it's different he was going to fight I think I would be the same way if I see in an event it's clear that you are respected with him what happened there was in the octagon even in the collective that he was provocating I think he was behind I think I have to focus on this fight and for me it doesn't make a difference I'm honestly indifferent about him fighting on the same card or not you know obviously if I saw him around fight week I would be respectful to him but you know it really doesn't matter to me he said you'd be respectful to him after some of the things he's been saying do you think he would be respectful to you you said you said you'd be respectful but after you said you think he would be respectful to you I don't know it's hard to answer I think I think we're a professional I think if he if he will fight with me with me I think he will follow this this provocaust but for the fight for example if we were fighting in the same card we were there you can't do ilegal claro that there's provocaust people you can't see but I don't see in the situation you right as people will be going there seeing what's happening never I don't take anything to provoke if he if he me provocar I also I Eu vou saber lidar com isso, né? Ele só não pode relar a mão em mim, né? A gente tem que fazer isso em cima do octógono. Eu vei que isso acontece, mas não é um tipo de situação que eu me vejo em cima do. Obviamente, se ele fosse dizer algo para mim ou ser desrespecável, eu não sei como lidar com isso. Mas, você sabe, as far as touching e getting into fights e altercations, que precisa ser feito dentro do octógono. Vamos lá com isso, Derek. Mas, você sabe, você já fez muito em sua carreira, duas divisões em divisões, duas divisões, Internacional Fight Week, Madison Square Garden, UFC 300. Eu tenho certeza que quando você entrou na MMA, você tinha desafios, mas eu não sei se você achou que eles iriam atrasar tão rápido. O que mais você quer atrasar na sua carreira? E quanto tempo você acha que você tem que atrasar? Você já fez tanto na sua carreira na MMA, Alex. Já, dois cinturões do UFC, Madison Square Garden, UFC 300. Agora, esse evento, assim, o que mais você quer alcançar na sua carreira e você vai ter tempo para fazer isso? Bom, sinceramente, eu não tenho, assim, um plano. O meu plano é sempre estar defendendo o título, né? Bom, as coisas estão dando certo. Eu venho fazendo, assim, um passo de cada vez, né? E as coisas estão dando certo. Eu não estou fazendo muitos planos, assim, futuros, não. Mas eu estou fazendo um trabalho bem feito e eu acho que, no final da história, eu acho que vai ser muito bom. Você sabe, eu não tenho nenhum plano específico. Você sabe, meu plano é sempre defender o título. Mas, você sabe, as coisas estão funcionando. Eu estou fazendo o meu trabalho e as coisas estão funcionando bem. Então, eu vou continuar fazendo o meu trabalho bem e as coisas estão funcionando.